Contamos mais. Estrelas, números ou letras? Vejamos. Vamos contar cada um deles. Comecemos pelo número de estrelas. Temos uma, duas, três estrelas. Quantos números temos? Temos um, dois números. Dois números. E quantas letras temos? Temos uma, duas letras. Então, de qual é que temos mais? Temos mais estrelas. Três estrelas, apenas dois números e duas letras. Temos uma maior quantidade de estrelas.